Fala nação, Paula Matos com mais novidades sobre o mercado da bola. O Flamengo se acertou com o Olympique de Marseille da França e conseguiu a liberação do atacante Luiz Henrique para compor o elenco de 2022. O jogador que será a terceira contratação do Flamengo nessa janela de transferências de inverno, visto que o rubro negro já acertou com o Everton Cebolinha e também com o Arturo Vidal. O jogador já está em solo brasileiro, está em João Pessoa na Paraíba junto com a família e apenas aguarda o desfecho das negociações para viajar rumo ao Rio de Janeiro. Luiz Henrique foi revelado pelo Botafogo, mas estava no Olympique de Marseille desde 2020. O atacante joga pelo lado esquerdo do campo e vem aí para compor o elenco rubro negro. A qualquer momento pode ser que a gente venha com novas atualizações, mas está tudo certo entre os clubes e o Luiz Henrique deve ser aí o terceiro reforço do Flamengo para essa temporada. É isso, agora eu quero saber o que você acha da contratação e o que você está achando da movimentação do Flamengo aí nos bastidores e na janela, observando o mercado e trazendo novos reforços para o plantel. Vale destacar também que o Flamengo continua de olho no mercado e ainda monitora a situação do volante Wendel, do Zenit, da Rússia e tenta aí também a vinda de mais um atleta. Então a gente pode ter novidades a qualquer momento. Então fiquem ligados aqui no Coluna do Fla, ativem o sininho para não perder nenhuma notícia, deixem o like aqui e se inscrevam no canal. Saudações, Rubro Negras. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pegue o link, compartilhe para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, Rubro Negras.